Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Neste trimestre estamos estudando aí nas revistas da CPAD O tema Vencendo as Aflições da Vida Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Eliezer de Lira e Silva Hoje estaremos estudando a lição de número 2 A Enfermidade na Vida do Crente O nosso textuário está em Salmos 41.3 que diz assim O Senhor o assiste no leito da enfermidade Na doença, tu lhe afofas a cama Verdade prática, Deus nem sempre cura as nossas enfermidades Mas concede-nos forças para que, mesmo no leito de dor Continuemos a glorificar o seu nome Então nem sempre Deus nos livra de nossas aflições Mas ele sempre passa conosco pelas nossas aflições Ele não nos desampara, ele não nos deixa, não nos abandona Ele passa conosco Porque muitas vezes as aflições pelas quais estamos passando Tem um motivo que nós não conhecemos Pode ser uma aprovação Pode ser para a glória de Deus Pode ser para que nós não nos exaltemos Pode ser para que o plano de Deus na vida Ou nossa, ou de alguém se cumpra Então existem várias situações Que podem estar cumprindo um plano de Deus E nós não conhecemos, não entendemos Por exemplo, um crente pode, de repente, adoecer Ir a um hospital Não sabendo que era plano de Deus Que ele estivesse ali Para levar o Evangelho Alguém que está ali, que vai morrer Ou alguém que está ali, que precisa de um milagre E esse crente vai ser usado para operar esse milagre Porque não quer dizer que aquele que ora Para que os outros sejam curados Ele seja totalmente sarado, curado Não tenha nenhum tipo de enfermidade Não quer dizer isso Porque na verdade nós somos instrumentos de Deus Para levar aos outros Para levar aos outros a presença de Deus Levar aos outros o poder de Deus Muitas vezes não depende de nós A fé para que alguém seja curado Então são coisas que nós vamos ver hoje na nossa lição Sobre as doenças e enfermidades Que são diferentes Doença é aquilo que traz ao mesmo tempo a enfermidade Mas que tem junto a dor Provoca dor Já a enfermidade É alguma coisa que nos impede De exercermos as nossas funções normalmente Mas que não traz dor Então, por exemplo Alguém é cego E essa cegueira Não lhe traz dor Física Alguém, por exemplo, que é surdo Então ele tem uma enfermidade A surdez Mas essa surdez não lhe causa dor Por isso é chamada enfermidade Se essa surdez Ou essa cegueira Começar a produzir Então a dor Ela vai ser então Uma doença Então existe diferença Por isso que a Bíblia diz que Jesus curava Toda sorte de doenças e enfermidades Então são duas coisas separadas E ao mesmo tempo Estão entrelaçadas Porque a enfermidade Sozinha Ela é a enfermidade Mas quando acompanhada de dor Ela se torna uma doença Por exemplo A tristeza Pode ser uma enfermidade Mas se ela for exagerada Ela pode levar então A uma depressão A uma angústia E pode começar a causar dores físicas Dor de cabeça Dor do corpo Então passa a ser o que? Uma doença O que antes era apenas uma enfermidade Vamos ver aí a nossa leitura bíblica Que nós fazemos Em classe Como tema da lição Está aí Isaías Capítulo 38 Do versículo 1 Ao versículo 8 Vamos ver Naqueles dias Ezequias adoeceu De uma enfermidade mortal E veio a ele Isaías Filho de Amós O profeta E disse Assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque morrerás E não viverás Então virou Ezequias o rosto Para a parede E orou ao Senhor E disse Ah Senhor Lembro a ti Peço-te De que andei Diante de ti Em verdade E com o coração perfeito E fiz o que era reto Aos teus olhos E chorou Ezequias Muitíssimo Então veio a palavra Do Senhor A Isaías Dizendo Vai E diz Ezequias Assim diz o Senhor O Deus de Davi Teu pai Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Eis que acrescentarei Aos teus dias Quinze anos E livrar-te E das mãos Do rei da Síria A ti E a esta cidade Eu defenderei Esta cidade E isto te será Da parte do Senhor Como sinal De que o Senhor Cumprirá esta palavra Que falou Eis que farei Que a sombra Dos graus Que passou Com o sol Pelos graus Do relógio Acais Volte dez graus Atrás Assim recorra o sol Dez graus Pelos graus Que já tinha andado Glória a Deus Essa passagem bíblica É muito interessante Porque Os cientistas Já descobriram Que realmente Falta esse tempo No tempo geral Do mundo Então foi comprovado Realmente Que esse milagre Aconteceu Foi uma coisa Maravilhosa Você vê aí O relógio De Acais Como é que era Fabricado o relógio Como é que funcionava A sombra Que o sol Fazia Então Indicava aí As horas E Esse caso É muito interessante Porque Ezequias Adoeceu O rei Ezequias Foi famoso Ele tem uma doença Terrível E O profeta Isaías É enviado Por Deus Para dizer-lhe Para colocar Sua casa Em ordem Porque ele Haveria de morrer Então Ezequias Ao invés De aceitar A vontade De Deus E Obedecer Esperar A morte Aceitar a morte Como um plano De Deus Na vida dele Ele então Vai se justificar Diante de Deus Ele vai Apresentar A Deus As suas obras Que ele fez E Como se ele Estivesse dizendo Eu mereço Mais tempo Eu fiz isso Eu fiz aquilo E tal Então Deus lhe concede Mais 15 anos De vida Veja que Ezequias Estava deitado Virou para a parede Orou Chorou Se lamentou Queria ficar vivo Queria ficar na terra Queria ficar Com sua família E Chorou muito Clamou a Deus E Deus então Atendeu Deu-lhe 15 anos A gente deve entender Que quando ele morre Ele está Imediatamente Na presença De Deus Está melhor Do que aqui Mas A maioria Das pessoas Não acredita Assim E se desespera Diante da morte Muitos Acabam até Perdendo a salvação Nos dias De morrer Então devemos Orientar As pessoas Principalmente Os idosos Ou aqueles Que estão Muito doentes Oremos Por eles Mas Se Deus Não os curar Ou se eles Não forem curados Através Da medicina Então É um plano De Deus Porque A pessoa Dizia Ah eu estou Muito doente Eu vou morrer Mas Não é só você Que vai morrer Todos Vão morrer Nós estamos Aqui na terra E cada minuto De vida Que nós estamos Aqui Nunca é mais É sempre Menos Então nós estamos Caminhando Para a morte Física Esse corpo Esse sangue Não entra no céu Também Então Nós vamos ter Que passar Por um processo De morte Mesmo Os que vão ser Arrebatados Serão transformados No abrir e fechar De olhos E os que morreram Em Cristo Veja bem E ressuscitarão Primeiro ainda Do que os que vão ser Transformados No arrebatamento No dia em que Jesus Vier buscar a igreja Então Nós devemos Manter a esperança Daqueles Que estão mais idosos Daqueles que estão Muito doentes Que estão enfermos Para que eles saibam Que existe uma esperança Existe uma ressurreição Existe aí O dia Em que eles Ressuscitarão Se eles Estiverem mortos Morrer Não quer dizer Acabar Não quer dizer Sofrimento Morrer Quer dizer Que você passou Para uma vida Melhor Você estará agora Esperando o dia De Jesus Vim Arrebatar a igreja Para que você Ressuscite Esteja eternamente Com o Senhor Então morrer Crente É o melhor Que pode acontecer A um crente Porque muitos Passam até A vida inteira Como crente E na hora de morrer Estão desviados Perdem a salvação Quantos Já fizeram isso Então morrer Salvo Crente É ótimo E é plano de Deus E Deus Diz em sua palavra Que ele tem prazer Na morte Dos seus servos Nos dias Que nós estamos vivendo Teologia da prosperidade Tem sido pregada Largamente E com apoio De lideranças Da própria igreja Nós temos visto Aí a mensagem Triunfalista Dessas pessoas Dizem que não adoecem Dizem que não tem Problemas de nasceros Dizem que o crente Só tem bonança Vida tranquila Sem nenhum tipo De enfermidade Com grandes riquezas Então são pessoas Que tem aí Uma falácia Terrível Que não conhecem Realmente A Deus Que não conhecem Realmente A palavra de Deus De repente Essas pessoas Adoecem Ou acontecem Alguma coisa Mas eles vão Esconder Das pessoas Todos os seus problemas Para que continuem A pregar Ensinar Essas doutrinas Que eles pregam Que ensinam Que na verdade Só traz lucro financeiro Para eles Ou para alguns Que acreditam neles Mas a grande maioria 90% ou mais Do povo de Deus Não acredita Nessas coisas Porque sabe Por experiência própria É que isso aí É mentira É engano Porque essas pessoas Não vão pregar Lá no Ceará Lá Onde está aquela Seca terrível Vão pregar lá Vão chegar lá E orar Para as pessoas Vão ficar ricas Não vão passar mais Nessa cidade Não vão mais Ter seca Na sua terra Vão para lá Deveriam ir para lá Abençoar aquele povo Mas eles só querem Pregar onde tem dinheiro Onde eles vão ganhar dinheiro Onde vão se enriquecer Aí os seus ensinos Funcionam Porque aí Onde eles pregam Sempre tem alguém Que tem uma ganância Muito grande Um amor ao dinheiro Muito grande Então essas pessoas Deveriam ser reunidas Todas e mandar Aí um ônibus Cheio de gente Que prega A teologia da prosperidade Mandar lá Para essas cidades Onde está aí O povo passando Por problemas financeiros Terríveis Sem chuva Sem condição financeira Nenhuma Para sobreviver Deveria ser assim Quem sabe Eles gastavam Um pouquinho Do dinheirinho deles Ajudando essas pessoas Para dizerem Que a sua teologia Da prosperidade É verdadeira Aí faria Essas pessoas Tudo ficarem ricas Então Todos acreditariam Que essa teologia Da prosperidade É verdadeira mesmo Então o que ocorre É que esses líderes Esses pregadores Esses ensinadores Dessa falsa doutrina Quando adoecem Quando passam Por problemas Eles tentam De toda maneira Enganar as pessoas Tentam encobrir Vão se tratar Às vezes Em outros países Ou em outra cidade Escondidos Sem ninguém saber Vão tentar resolver Em segredo Os seus problemas Para ninguém saber Porque senão Vão descobrir Que o que eles ensinam O que eles pregam É mentira E quando alguém Fala contrário A essa doutrina Então eles dizem Que estão sendo Perseguidos Que como Jesus Foi perseguido Eles estão sendo Perseguidos também Interessante Que Jesus nunca Foi perseguido Porque pregou Riqueza Jesus nunca pregou Sobre essa idolatria Ao dinheiro Dizendo que é verdadeiro Que é certo Pelo contrário Pregou contra